Samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo morre Quando se canta todo mundo morre Samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo morre Quando se canta todo mundo morre Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Dormente do pé Eu nasci como samba No samba eu me criei E do danado do samba Nunca me separei Samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo morre Quando se canta todo mundo morre Samba da minha terra deixa a gente morre Quando se canta todo mundo morre Quando se canta todo mundo morre Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Vou doente do pé Eu nasci como samba No samba me criei E do danado do samba Vocês Nunca me separei Samba da minha terra Eu nasci como samba Eu nasci como samba Obrigado.